Vamos colocar na tela a notícia, PMs entram atirando sem pena e sem dó. Foi o que disse a babá de um menino morto no Rio de Janeiro, mais um, mais uma criança morta. Olha aqui a foto do Kevin Lucas dos Santos, ele foi atingido por um tiro no peito numa comunidade que fica na Baixada Fluminense, a comunidade de Torre. A vizinha que socorreu o menino Kevin, morto ontem ao ser baleado, aos seis anos, enqueimados na Baixada Fluminense, durante essa ação policial, afirmou que policiais militares entraram atirando sem pena e sem dó. Maria Cláudia da Silva Medeiros negou a versão apresentada pelos agentes de que teriam sido alvejados por criminosos. Bom, André, é isso, racismo está aí no nosso dia a dia e ele mata mesmo. A juventude negra está sendo executada. E aí a gente vê esses casos aos montes, são casos isolados um atrás do outro. Ou seja, não são casos isolados. Não, são casos isolados. É isso mesmo, Diego. Isso que é violência, né? Isso é uma violência institucionalizada, uma violência promovida pelo Estado brasileiro. Isso que é violência, né? O burro que o produtor deu nem se compara a essa violência cotidiana do racismo. Essa violência que extermina a população, a população inteira, que é alvo sempre prioritário dessas balas, dessas operações policiais, dessas políticas públicas de morte, né? São políticas de morte. E isso que é violento, né? Então, tem muita gente aí acusando o produtor. Eu escrevi um artigo hoje para o UOL falando sobre esse caso do hotel e muita gente me acusou de incitação à violência. E violência é isso aí, violência que o Estado opera no Brasil desde sempre, né? Desde a escravidão, desde o tráfico, de que os africanos e seus descendentes vivenciaram aqui até o dia de hoje, né? Violência é o que o Estado faz, o que a polícia faz, né? E se a gente for pensar em toda uma estrutura mantida por esse racismo, né? Isso que é violência, né? Violência da humilhação aos trabalhadores, né? Nos seus ambientes de trabalho, onde ainda temos muitos casos de pessoas vivendo em situações análogas à escravidão, né? Isso é violência. Isso que é violento, né? Isso que é tirar não só a dignidade das pessoas, mas tirar a vida das pessoas, né? O Brasil é um país, a cada 23 minutos, um jovem negro morre nesse país. Isso é que é violento. Violento não é esse murro, né? A violência é o que o racismo provoca. E o desespero dessa mãe, o que essa mãe chora e diz, né? É isso que é, que a gente deveria não tolerar. Era isso que a gente deveria sentir repulsa. Era isso que a sociedade brasileira deveria não querer, né? Porque eu estou ouvindo muita movimentação contra o murro, que o murro é violento, que vamos responder de outra forma. A gente já tentou todas as formas de diálogo, tentamos cotidianamente, né? O movimento negro brasileiro, desde sempre, se propôs a isso, a oferecer ao Brasil possibilidades, políticas públicas, caminhos para eliminar. Fizemos toda uma revolução na educação. A educação brasileira hoje tem muitas das contribuições que o movimento negro pautou para a gente poder entender mais a nossa identidade racial, a nossa herança africana, a nossa diversidade como um povo múltiplo, um povo plural. Isso vem de uma grande contribuição que o movimento negro brasileiro vem dar nas diversas esferas, né? Não só o movimento negro organizado, mas os profissionais negros, educadores, escritores negros, intelectuais, ativistas, artistas, né? As escolas de sangue, os terreiros de candomblé, isso são atitudes antirracistas que os negros do Brasil têm oferecido e o Brasil continua virando as portas a tudo isso, né? Criminalizando tudo isso e mantendo a estrutura racista. E aí, quando a gente vê uma reação como essa do produtor, né? Que, inclusive, é um norte-americano, não foi nem um brasileiro. E aí a gente acha que aquilo que é violento... Violento é a gente ainda ter uma criança morta por uma bala do Estado brasileiro, né? Uma bala saída dos bolsos de nós que pagamos impostos, né? De quem ainda acredita num Estado brasileiro de dignidade para toda a sua população. Isso que é violência.